Rap TV tá no ar, meu nome é Felipe Mascara e eu tô aqui hoje pra apresentar mais uma lista pra vocês no Rap TV Lista, como toda quarta-feira aqui durante a nossa quarentena, na nossa programação especial como tem rolado, trazendo vídeos de segunda, quarta e sexta-feira aqui no canal pra vocês. E hoje vamos falar de quem? Vamos falar do Brabo, um dos melhores MCs do Brasil e que vocês precisam dar um pouco mais de valor, valorizar mais esse homem. Vamos falar dele, Dom L. Bom, o Dom L, pra quem não sabe, já lançou dois discos na rua, dois discos solos, Caru Vapor e também o roteiro pra Enos. Além da carreira dele, muito bem consolidada através do Costa a Costa. E ao decorrer dessa carreira, o Dom L, além das músicas solos, enfim, onde ele já tem vários hits várias músicas que marcaram história na nossa cena, o Dom L, ele também é conhecido como o MC que mata hits, né? Mas não no termo pejorativo. Ele mata através de pegar os hits, ele é convidado pra um hit e ele pega pra ele a música, ele domina uma música do outro artista e traz pro nome dele mais ou menos, digamos assim. E hoje a gente vai falar disso. 10 hits onde o Dom L matou, onde ele roubou esse hit pra ele, como de costume. O Dom L é um cara que praticamente nunca perdeu um hit, né? Então é muito louco a forma que o Dom L se impõe na carreira, a forma que ele conquista espaço e como ele é muito bom. O Dom L é um cara muito bom e tem total admiração aqui do Rap TV. Vamos começar a nossa lista, então, falando sobre Poetas no Topo 3.1. Essa música da Pineapple, ela foi meio que responsável por popularizar o Cypher no Brasil, junto com Favela Viva e outros Cypher, mas Poetas no Topo tem um papel fundamental por fazer artistas que participaram desse projeto crescerem na carreira. Mas apesar de vários artistas terem passado, dezenas de artistas, acredito que já passaram pelo Poetas no Topo, Dom L matou um deles, que foi a versão 3.1, acho que é a prólogo desse Cypher. Teve muito artista bom nesse Cypher, muitos versos bons, mas a parte do Dom L é um absurdo. Ele toma o som pra ele e ali ele dá uns ataques pros MCs e também para o público falso moralista ali. É um verso muito louco do Dom L e merece ser citado aqui nesse vídeo. Muito imbécil fascista, pós-moderno nazista, mundo retrô, um império machista, patricinha feminina, racista, é brisa, império da mentira, marqueteiros e oportunistas, cemitério da inteligência, os moralistas que fizeram fora Dilma e não são honestas. A segunda música que trazemos aqui é mais uma prova que Dom L também sabe matar o feat no trap. Esse ano ele participou do álbum do Gé Santiago, o Bagulho é Trap, participou da faixa Bang e novamente mostrou a sua variedade de flow. A cada música, a cada feat, como ele mesmo já disse, ele busca trazer flows diferentes, enfim, trazendo novos Dom Ls pra música. E nesse som também ele provou porque é um dos melhores MCs do Brasil, versátil como sempre. A nossa terceira música que trazemos aqui é uma faixa de 2018 do Freud, do álbum Teoria do Ciclo da Água. É uma música blogueira. Essa faixa ela fala sobre os relacionamentos e a relação do ser humano ali com a tecnologia e o Dom L novamente pegou a música de alguém e trouxe pro nome dele, tomando toda aquela faixa pra ele, né? O Dom L encaixa muito bem nesse beat, no ritmo da música e como ele diz, hashtag foda-se. Quarta música aqui no Rap TV dessa lista em homenagem a Dom L e vamos falar de No Meu Nome, música do Nego Galo que contou com a participação do Dom L do disco Veterano, ótimo disco que o Rap TV também recomenda. E nessa música, os dois eles tratam ali sobre o clima das periferias de Fortaleza, no Ceará, e eles remetem um pouco ao clima, faz a gente relembrar, né? Do que era o Costa Costa, os dois quiseram dupla no Costa Costa, participaram do projeto. E como o Dom L diz, esse som é importante, né? É bom voltar uma década pros caras entenderem o bagulho, certo? Era 2006, eu nem vi um moleque em 2007, disseram 5-7, disseram que 3 meses foi de stress ali no set, área dos outros ele era queb, sacava ninguém ali na oeste, os cana maldoso me mete, o pivete bem jaula de gorila, ele era só um ladrãozinho de vila. Já em 2012, Dom L lançou a mixtape Vida Premium Beta e contou com a participação de Emicida em uma das faixas, a música Um Milhão de Sonhos. A gente tá aqui trazendo nessa lista, a feats que o Dom L participou, nesse ele é o dono da faixa, né? Mas não tinha como ficar de fora essa música que é muito importante pra cena, principalmente que foi uma das músicas que fizeram o Dom L, também tem uma ótima projeção em carreira solo, depois do Costa Costa. E o mais louco nessa faixa, que nos feats que o Emicida participa, poucas vezes ele fica em segundo plano, digamos assim, que ele perde esse feat, né? O outro Emicida tem mais destaque do que ele. Mas em Um Milhão de Sonhos, eu acho que isso aconteceu. Tanto é que o Dom L, ele tem um verso muito impactante, muito forte e além disso, um refrão totalmente perfeito. O refrão de Um Milhão de Sonhos, ele emociona, assim, quem tá ouvindo pela primeira vez e tudo mais. O Dom L é um cara sensacional e mostrou isso já em 2012. Mas são um milhão de dores o percurso, um milhão de quilos de peso pagando os erros e a culpa de um milhão de tiros pra vitória, um milhão de cores pelos muros da cidade e contou um milhão de histórias. Só de realizar na vida que você quer mudar. Sexta música que o Rap TV traz aqui nessa lista, vamos falar de um feat que era muito aguardado pelos fãs, principalmente por mim, pelos dois artistas eles terem uma estética um pouco parecida algumas vezes e tudo mais, que é Sain e Dom L, na música Desejos do álbum do Will's Beef, chamado Febre Amarela. Mais uma recomendação do canal. E essa faixa que traz um beat meio latino, que combina muito com a vibe dos dois, os dois se encaixam perfeitamente nesse som. O Sain, ele mandou muito bem nesse som, tenho que deixar isso claro, porque ele rima demais, ele tem um flow que casa perfeito ali, aquele slow flow dele, além do refrão, que é muito chamativo, muito bem feito pelo Sain. Porém, o seu chapa, novamente, ele pega o som pra ele, parece. A forma que ele já começa entrando no som, de uma forma que faz você se arrepiar, é muito forte essa entonação que ele tem na hora que ele entra na faixa. E, além disso, a interpretação de rima dele, além das rimas que já são boas, ele faz uma interpretação da rima que é sensacional e vale a pena a gente destacar esse feat que, mais uma vez, Dom L rouba pra ele. Falaremos agora de Airsoft, música de Luiz Lins, com participação de FBC e Dom L. Os três mandam versos absurdos, essa música é impecável, recomendação nossa também, porque é um som muito bom dos três, tanto é que poucos MCs conseguem chegar no nível do Dom L, mais ou menos, quando eu tô nesse feat, na minha opinião. E o Luiz Lins, ele conseguiu, tipo, ir pau a pau ali com ele, é um negócio muito foda. O Luiz, ele rima demais, ele faz um refrão absurdo. Mas, gente, destaca aqui, novamente, o feat do Dom L, porque, novamente, ele rima absurdamente nessa música e merece o nosso destaque. Confira. Achou que não ia ter poesia acústica? E achou errado. Era a nossa oitava música que trazemos aqui, Poesia Acústica número 5. A música que é, originalmente, do Rodari, chamada Teu Popu, fizeram um remix dela nessa faixa. E o Dom L, novamente, ele veio de forma magistral. A tal Poesia Acústica, um dos projetos que mais deram certo no Brasil, que tem muita gente que já não aguenta mais, eu me incluo nessa, mas, brincadeiras à parte, o Dom L, novamente, ele mostra que consegue roubar um som até quando é voz e violão. É absurdo. O Último Bom Malandro lançou versos históricos ali naquele som. Ele traz uma vibe totalmente diferente do que estava rolando naquela Poesia Acústica. E, novamente, o feat ficou no nome dele. Querendo ou não, Poesia Acústica 5 é uma música do Dom L. Você tá de rolê com o Último Bom Malandro Vem comigo, mami, somos uma estipe em extinção Arara vermelha na esquina, mico leão no peco De peça na cinta, leva de garça branca pra cima Pra onça tintada, fechar os plaquês do dia É uma selva de pedra e animais loucos A nossa nona música, vamos falar sobre Lei Rouanelis, mais um projeto da Pineapple. Essa música, ela teve uma importância muito grande Por ser uma faixa lançada ali perto das eleições de 2018 As eleições presidenciais Onde vocês já sabem o infeliz resultado É uma música onde os artistas rimaram demais Os versos do Coruja, Black, o Akira, o Rod 3030 Eles rimaram bastante Tipo, tem versos impactantes ali Era pra conscientizar a rapaziada que tava ali, né? Pra votar no Capiroto E votaram, né? Vamos deixar claro que muita gente que tá assistindo esse vídeo Votou no Bolsonaro E querendo ou não, mano Vocês têm sangue nas mãos do que tá rolando agora Esse é o papo que a FTV vai dar Mas o Don Welly, ele fez história nesse verso Falando sobre o fascismo, o racismo Enfim, tudo que cercava o voto no Bolsonaro E aquele som, além de um posicionamento de um artista importante É um dos versos que estão na nossa história Décima música Vamos falar da nossa última faixa Que a gente destaca aqui o feat do Don Welly Onde Don Welly matou literalmente Vamos falar de Espírito Vândalo Música do funkeiro Com participação do Homem, Don Welly E Felipe Rett Essa música é muito importante E essa colaboração que teve entre Felipe Rett e Don Welly Ela é muito importante Porque são dois artistas que popularizaram A melodia na rima É óbvio que muitos outros artistas já faziam isso e tudo mais Porém, os dois popularizaram isso Fizeram com que o canto deixasse até de ser um tabu no rap Que tinha muito essa parada dos artistas evitarem cantar Então é muito importante essa partida dos dois Eu acho que até eu tenho feito um marco ali que teve no rap Porém, essa música teve uma repercussão a mais Principalmente pela possível troca de farpas que teve entre o Felipe Rett e o Don Welly nessa música E o Don Welly Não pelos ataques ao Felipe Rett Os possíveis ataques Mas o Don Welly ele rima demais nesse som E além disso É um feat muito marcante da carreira do Don Welly Onde virou até versos pra outros artistas Onde Don Welly matou E literalmente Don Welly matou mais um feat Pegou mais um feat e trouxe pro nome dele É isso então família Essa foi mais uma edição da nossa lista do Rap TV Rap TV Lista Hoje falando sobre Don Welly e seu chapa Último bom malandro Ou o MC favorito do seu favorito E antes de finalizar Não se esqueçam de se inscrever no canal Deem um like no vídeo E comentem o que vocês querem de pauta aqui no Rap TV Lista A gente tem trocado essa ideia com vocês nos comentários Falando sobre os mais diversos assuntos E trazendo aqui pra vocês Então dá uma sugestão aí Falem o que vocês querem que a gente troque uma ideia Álbuns que vocês querem que a gente fale Enfim, samples que vocês estão gostando também desse quadro Dê um salve aí E a gente vai elaborando junto a próxima pauta E é isso família Não se esqueçam nunca de lavar as mãos Usarem máscaras quando sair E principalmente ficar em casa quando possível Evitem sair de casa Se vocês podem ficar em casa Porque é muito importante esse momento de pandemia Pra gente sair de casa É preciso ficar agora em casa Senão a gente vai demorar muito mais Pra estar passando desse período E muita gente vai morrer E a gente não quer isso, né? Então não ouça o presidente Pelo amor de Deus Não ouça o presidente Ouçam os órgãos de saúde Especialistas e médicos E vamos que vamos junto Pra enfrentar esse momento, certo? Até a próxima semana E tamo junto